Gostaria de fazer aqui uma denúncia, uma denúncia ao povo gaúcho, uma denúncia sobre o que estão fazendo com o Estado as bancadas de oposição ao cidadão gaúcho, que não são oposição ao governo, são oposição ao cidadão gaúcho, as bancadas do PT, do PCdoB, do PSOL, parte do PDT. Eu quero mostrar aqui, cidadão gaúcho, um cabide, um cabidão dos sindicatos do Estado do Rio Grande do Sul, que vivem às custas do seu dinheiro, 37 milhões e 700 mil reais para sustentar 317 sindicalistas mamando nas tetas do Estado. E as bancadas do PT, do PCdoB, do PSOL e parte do PDT, não dão quórum nesta casa para que nós acabemos com esta farra. É uma farra dos sindicatos estaduais. A farra da licença sindical na RS, um cabidão. Eu costumo dizer que político não gera emprego, no máximo cria cabide de emprego. Está aqui. Um cabidão criado ao longo dos anos, sustentado por verbas públicas, em que 317 servidores recebem dinheiro público para não precisar bater ponto. Tenho algo contra sindicatos? Não, pelo contrário, sindicatos são importantíssimos. São importantíssimos para haver a mediação entre empregadores e empregados. Mas que se sustentem com suas próprias verbas, que são muitas, de seus associados. E não com as verbas do pagador de impostos gaúchos, que já recebe tão precários serviços. E ainda precisa sustentar esta cambada, 37,7 milhões de reais neste cabidão. 317 servidores, gente que recebe até, cidadão gaúcho, você que vive de salário mínimo ou até está desempregado, recebe até 50 mil reais por mês, acima do teto e é cedido para o sindicato. É, aqui no Rio Grande do Sul. E pior, a gente aqui cedido para sindicato de Santa Catarina, CUT de Santa Catarina, tem servidor cedido, pago com dinheiro dos impostos gaúchos. E além desta demagogia e de tantas outras, do PT, do PCdoB, do PSOL, de par do PDT, que, aliás, votar a favor de manter os seus salários de deputados pagos em dia, os salários de juízes e de promotores pagos em dia, enquanto se parcela o salário de professores e policiais militares, sim, porque eu votei a favor do parcelamento de todos na PEC do Duodésio. Se houvesse atraso, que se parcelassem todos, e não apenas uma categoria. E eu repito sempre, nada contra a figura de promotor, de juízo, de deputado, pelo contrário, importantíssimos para o Estado de Direito e para a democracia. Mas há que haver a solidariedade. Mas não. Uma parte aqui decidiu votar olhando para o seu próprio bolso. Deputados do PT, do PSOL, do PDT, que decidiram que os seus salários de deputados poderiam ser pagos em dia. E de professores e policiais, não. E agora, deputado Pozobô, prefeito de Santa Maria, que nos dá a honra da sua presença aqui, nessa Assembleia na tarde de hoje, continua a mesma coisa de quando o senhor estava aqui. Agora, estes mesmos deputados demagogos, querem abrir uma CPI para investigar o crime que eles mesmos cometeram quando estavam no poder com o Tarso Genro, para entregar a situação, para entregar as finanças públicas na situação em que hoje se encontram. Querem fazer uma CPI do parcelamento. Pois bem, por que não fazem uma CPI em São Leopoldo, governada por Ari Vanazzi, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, que parcela salários? Por que não fazem uma CPI no governo de Minas, que também paga parceladamente os salários, e é governado pelo PT, por Fernando Pimentel? Está parcelando salários, deputada Lisiane Baer. Não vai ter CPI lá? O PT não vai fazer CPI lá? Só vale a CPI aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde eles atuaram durante quatro anos no governo, entregaram as finanças no estado em que hoje se encontram? É muita demagogia, é muita irresponsabilidade. É a figura do criminoso, do bandido, que chega diante do juiz e além de não admitir seu crime, ainda diz claramente que quer reincindir, esta é a postura do PT, esta é a postura dos aliados da oposição, do PSOL, do PCdoB e de par do PDT, que aqui mais uma vez deixaram passar a oportunidade, porque não querem votar, de acabar com esse cabidão de quase 40 milhões de reais anuais para manter 317 sindicalistas mamando nas tetas do estado. 317 sindicalistas cidadão gaúcho, vivendo as custas do seu suado dinheiro. Muito obrigado, senhora presidente.